Ambódromo Paulista, nesta noite, nesta madrugada de carnaval, voltamos com a imagem da concentração, onde a sexta escola se prepara para entrar na avenida. É o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Esramba Acadêmicos do Tucuruvi. E quem está lá acompanhando tudo de perto é Brito Júnior. Essa é a bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, a escola tem uma surpresa. Ela é há 14 anos na Globeneza, mas hoje vai ser a madrinha da bateria da Tucuruvi, Valéria Valença. Perfeitamente, estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui no carnaval de São Paulo. Com certeza você dividiu todo o carinho que este público que está me aguardando aqui no Brasil inteiro. Boa sorte, Valéria Valença. Priscila Brandão. Brito, eu tive que subir aqui no alto do carro do São Paulo do Tucuruvi para poder chegar bem pertinho aqui, olha, do intérprete da escola, que é o Fred, e que dessa vez vai ter uma musa, que é a musa dos compositores, que é a Adriana Ribeiro, a cantora. Adriana, você é da comunidade do Tucuruvi? Sou do Jasanã, nasci e fui criada, então mora no meu coração, essa terra linda que é a zona norte de São Paulo. É a primeira vez que você vai auxiliar um intérprete durante o filho, né? Eu vim aqui só dar uma fé, só energia boa. Obrigada. Renata. Tucuruvi recebendo toda essa energia. No enredo desse ano, a Serra da Cantareira, cantada pela escola como o pulmão verde de São Paulo. A escola faz o seu aquecimento na concentração e a gente quer saber como estão os camarotes. Fabiana Scaranzi. Cantor Falcão, como sempre, no Carnaval de São Paulo, veterano. É isso aí, gosto muito desse carnaval aqui, que é um carnaval que ao mesmo tempo é muito animado, é da paz, né? Mais tranquilo, assim. É bom a gente curtir até familiarmente falando, né? Aí tô por aqui, quase todo ano tô aqui. Amanhã volta. Amanhã não, amanhã eu vou ter que ir pra Bahia que eu vou fazer uma coisa assim, inédita, que é puxar um triolétrico brega. Um triolétrico é onde o bloco é todo composto só de pessoas fantasiadas de brega e de corno. Como você, né, Falcão? Sempre. Não perde esse seu estilo. Ah, claro. Eu sou um cara altamente fashion também no Carnaval. Rede Globo, Carnaval 2005. Obrigada, Fabiana. Acadêmicos do Tucuruvi. Isso. Por onde anda o canuto, hein? Alegria! Levanta as mãos pro céu, levante as mãos pro céu. Pode aplaudir, pode aplaudir. Com Curuã na cantareira, lá vem minha suspura. Levanta as mãos pro céu, levante as mãos pro céu. O que você, né, é majestade no Carnaval? Ele é craque, até na escola das companhias. Veja só quem ele pegou para fazer a tabelinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e... Gol! A Cípera é nem desse jeito. Você perde a visão do lance neste Carnaval. Carnaval, Rede Globo, Carnaval 2005. Eu só queria saber onde o canuto encontra tantos personagens nesse Carnaval, né, Maurício Kubruzzi? Para o fino. Está aí, a bateria. Bateria crescendo na concentração. Está chegando a hora de entrar na avenida. Vitor Júnior, você está aí na concentração. Como está o clima por aí? Claro, com certeza. Improviso e criatividade. Todo Carnaval, como é que tem isso? Dá uma olhada nessa fantasia de serpente aqui, da porta-bandeira. Chega pertinho pra você ver. Sabe o que é isso? São milhares de unhas postiças. Quantas unhas postiças tem aqui? 60 mil. Não tem nenhum perigo dessa fantasia desmontá-la no meio, não, né? Não, não. Está tudo bem coladinho. É isso aí, então. Boa sorte pra você. É o improviso que está certo no Carnaval, viu, Chico? É isso aí. Improviso, criatividade. É o segredo dos nossos sambistas, das escolas de samba. Está aí a bateria da Academia do Jitucurubi. A gente vê aí, Hans Donner, ao redor da Valéria Valença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já está aí, todo mundo em contagem regressiva pra escola entrar na avenida. Zamba, sombra e água fresca. A cantareira, o pulmão verde de São Paulo, é o enredo da Acadêmicos do Jitucurubi. Marco Aurélio Carnavalesco disse que foi muito fácil pra ele tocar esse enredo. Ficou muito contente quando ele foi escolhido, porque ele é de lá, né? Ele sempre morou no pé da cantareira. Então, às vezes, ele fazendo a pesquisa, começou a fazer pesquisa, ler sobre o bairro, ler sobre a região, e ele reencontrava coisas da infância dele. Lá no livro de história, ele lembra desse coreto, lembra dessa loja, lembra dessa praça. Então, ele, de certa maneira, é uma história dele também. Cantareira que é a principal fonte do abastecimento de água de São Paulo. É, criado em 1893, o Parque Estadual da Cantareira, virou um patrimônio da humanidade, que é parte da reserva do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. A escola vai chamar a atenção e cuidar que é assim que tem com essa serra. Há vários loteamentos plantestinos ali na área, que ameaçam os mananciais, a fonte da Vapura da cidade de São Paulo. Cantareira, que é uma serra belíssima. Onde mora muita gente da música, lá mora o Renato Andrá, o Renato Teixeira. Lá tem uma casa, o Almir Sato, que divide o seu tempo entre o Pantanal e a Cantareira. Lá teve uma casa, ele exigindo. Olha, a bateria da Tucuruvi foi montada pelo mestre Adamastor, que está há 25 anos no samba. Mas quem vai comandar os 260 ritmistas da escola vai ser uma comissão formada por 11 pessoas, todas da comunidade. É que o mestre Adamastor é diretor de barracão da Tom Maior. E a Liga das Escolas de Samba de São Paulo proibiu, como nós explicamos no início dos desfiles, do Regulamento deste ano, que uma pessoa trabalha em duas escolas, mesmo que em funções distintas. A gente vê aí a comissão de frente, Cantareira, a Fênix Vedejante, contra as forças do mal. Lê-se, Brandão. Pois é, esse casal aí, que é a Thaís e o Naldinho, né? A Thaís já está no quarto ano da Tucuruvi. Ela adora roupa com costeiro, em quinhas, enfim, tudo que ela tem direito. O Naldinho também tem quatro anos de Tucuruvi. O ídolo dele é o Marquinhos, né, da Mangueira, e o senhor Dionísio, lá do Rio. Vão trazer novidades. Será que vão ter novidades esse ano na coreografia. E o carnavalesco Marco Aurélio ficou muito satisfeito com o Arnaldo Mota, que confeccionou os quatro casais, que ele ficou, assim, deslumbrado com as quatro fantasias. Estão muito boas. Muito contente o carnavalesco com a roupa dos casais. Bom, então vamos explicar o enredo, a partir da comissão de frente. A comissão de frente vem composta por três figurinos. O primeiro, com cores escuras, representa a ação devastadora do homem na Cantareira. O segundo é a Fênix Vedejante, simbolizando o renascimento da floresta após a devastação. Olha a Fênix aí outra vez, né. A segunda Fênix, que desfile de hoje. Você já tem. Aqui é a Cia Rala. Temos outras aí. Daqui a pouco você vai ter tindinho, tindinho, tindinho. Ala por ala. Acadêmicos da Tucuruvi. Na Passarela do Samba de São Paulo. Vamos ouvir o samba da Tucuruvi. Vamos acompanhar o samba. Vamos ouvir o samba da Tucuruvi. Vamos acompanhar o samba. A partir de agora a gente conta esse enredo. passo a passo, ala a ala, do jeitinho que o carnavalesco imaginou o desfile na avenida. Esse ano entre as novidades. Olha, a comissão de frente faz uma evolução bonita aí com o Grosso. Uma evolução bonita, sim. Tá entrando com garra, né. Tá entrando com garra. Eu ia lembrar uma coisa aqui, pra quem não sabe, houve uma pequena mudança na votação da escola de samba esse ano. Até o ano passado os votos eram de 7 a 10, de 8 a 10, agora passam a ser de 7 a 10 e vale meio ponto, né. Vale meio ponto. E depois, até o ano passado se eliminava a nota mais alta e a nota mais baixa. Esse ano acabou isso. Valem todas as notas. Então isso vai dar uma diferença legal na hora da apuração. Tem que cuidar de cada meio ponto aí. Bom, então antes de começarmos o ala a ala, vamos ver como a escola vem pra avenida. Ficha técnica da Acadêmicos do Tucuruvia. O presidente é o Hussein Abdo El Celan, o Jamil, o Carnavalesco, o Marco Aurélio Rufim. O enredo Samba, Sombra e Água Fresca. Cantareira, o Pulmão Verde de São Paulo. Intérprete Fred Viana. A escola vem com 3 mil componentes, divididos em 19 alas. Escola fundada em 1976. Merci Brandão. Bom, essa comissão de frente representa a Floresta da Cantareira. Os coreógrafos são a Márcia Janete e o Edson Santos. A Márcia já está no quinto ano na escola e o Edson está chegando agora. São 10 ginastas e 5 bailarinas, né. E a bailarina principal é a Caroline Piovani. Fantasia preta com labaredas, são os espíritos da floresta. Eles vão tirar o costeiro em determinado momento e se transformam em folhagens. Olha que bonito, olha esse feijo de cima. Muito bonito. Na verdade, esses demais componentes são espíritos da floresta que vão proteger a Fênix. Este grande pássaro verde representando a Serra da Cantareira, como a Alessi falou. Então aí, olha, o homem destruindo a Serra da Cantareira com labaredas de fogo. Andre da Cantareira com uma alessi falou. Ele tem um dia para cima, um dia para cima, um dia para cima. Ele tem um dia para o seu, ele tem um dia para o seu. A Fênix, agora a gente vê bem a Fênix. Os homens do treco. Os espíritos da floresta protegendo ela do mal do homem. e tenta destruir os deuses. Destruir a Serra da Cantareira. O bonito daquele plano que a gente vê às vezes de cima é que a passarela, o asfalto do Sambódromo, é transformado numa tela e ele com os corpos pintam essa tela. Desceia o carro, abre aulas e começa denunciando a ação do homem na cantareira. Olha aí, os homens com machado, destruindo a floresta, queimando tudo para fazer reinar o rei Café. A primeira destruição da cantareira é para plantar café. O Café cobrantado durante 70 anos na região da Serra da Cantareira. Olha aí, o rei Café com machado na mão, bem no centro de carro. O rei Café ocupava todo o espaço que deveria ser de uma floresta variada. E hoje a gente fica de olho, o ano inteiro aqui em São Paulo, no Lívio, para a represa da cantareira, para saber se vai ter que fazer racionamento de água ou não. O refusão começou aí, começou lá no rei Café. Mas hoje a coisa continua sempre ficada. Depois a cantareira expulsou o rei Café e voltou à mata. Ele é bravo, o rei Café. Feche os olhos, cerra os dentes. O nível de detalhe que essas alegorias estão chegando, né? Feche os lábios. Impressionante. Você vê lá atrás que é a bancada lotadinha. E olha o relógio, vê que horas são. 5 horas e 35, é madrugada de sábado, samba. Pega fogo na lamento da Doiambi. E o verde reina, soberano na avenida. Vamos ver o tempo do desfile. Quanto tempo temos de acadêmico junto com o Curubi? 19 minutos. 20 minutos praticamente. Escola na avenida. 19h55, 56, 57, 58, 59, 20 minutos. Extermínio indígena. Primeira ala da Pucurubi. Na Serra da Cantareira viviam os índios Guarus da tribo dos Guayanaves. Eles eram integrantes da nação tupi e foram dizimados pela ação do homem branco na região. E é isso que mostrou essa aula. E aí está o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira. Messi e Brandão. Vamos falar deles. Pois é, Naldinho e Thaís, né? Que já estão há algum tempo, desde 2002, fazem esse par. representam aí o pulmão da cantareira, né? Segundo Marco Aurélio. Apresenta muito bonita, muitas plumas. Ele é um pente verde. Vamos ver agora a exibição aí dos dois. Levante as mãos para o céu, pode aplaudir. Pede o samba, sugere o samba. Vamos conhecer o samba. Vamos conhecer o samba da Acadêmicos do Tucuruvi. Daqui a pouquinho, primeiro, vamos para a internet. Vamos saber qual é a pergunta que a Globo propõe aos internautas aí. O enredo da escola é sobre uma reserva ecológica de São Paulo. Mas vocês estão vendo aí. A pergunta é, você acha que o carnaval pode ajudar a despertar a consciência sobre o meio ambiente? Sim ou não? Responda no nosso site www.globo.com.br Carnaval2005 Quero saber. Vai lá. Vem, 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 vem pro samba, meu amor! Vem pro samba, meu amor! Aí está a eterna globeleza. Valéria Valença, rainha da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. Vem pro samba, meu amor! Sabe tudo. Valéria, por muito tempo, filou aqui na Mocidade Alegre, né? E assim, ela está saindo na Cultura Viva. Primeira vez. Vem pro samba, pra beber. E samba, para dizer, é mais vezes que vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos cantar junto com a escola? Letra do samba na telinha. Música 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 E a bateria da Acadêmicos do Tucuruvi se prepara para ocupar o lugar no recuo. Com muita alegria, com muita animação. Vamos ouvir a bateria. Música Merci Brandão. Música 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 Do primeiro casal O helicóptero da Rede Globo leva você para o passeiro alto Sobrevoando a passarela do samba Você vê a força do verde da cantareira A força da Tucuruvi Levantando a arquibancada Quase seis horas da manhã A força do carnaval paulista Que mantém as arquibancadas lotadas até esta hora Participando do desfine Cheio de beleza, cheio de beleza Olha, olha só E agradecendo São Pedro Porque não caiu nem uma gotinha, né? Da chuva prevista É sorte de carnavalês quem chega e quem é Olha, até bom para quem desfila Porque a temperatura aí está na casa dos 20, 22 graus Está fresco ali fora, está bom Está bom para sambar E não choveu, a previsão do tempo felizmente errou Aí, elegantes com os pássaros Está vendo o luxo aí, nesse brandão? Olha só Parece que você leu meu pensamento, Chico Eu ia chamar você para falar exatamente o seguinte O que eu estou gostando de ver nesse carnaval São as fantasias Que acabou aquele negócio de vir com uma tanguinha E botar um negocinho aqui Acabou isso Vocês estão fantasiadas, calçadas, com sapatos, com botas Com sandálias, todos iguais E tudo com muito bom gosto É isso que eu estou observando Que afinal de contas, seu Jamil Presidente da Tucuruvi Tinha um monte de conta para pagar Um monte de problema financeiro E está aí o carnaval da Tucuruvi, entendeu? Olha, com luxo, com requinte, com uma beleza Fantástica capacidade Dessa comunidade Transformar suas dificuldades Beleza Trazer para a vinheta Organizado Olha aí, 35 minutos de escola A gente nem viu passar Mais de meia hora Alegria toma conta do sambódromo de São Paulo Essa aula aí Fala de um dos pioneiros do Tucuruvi Aliás, da cantareira Alberto Lofgrim E a flora exuberante Homenagem ao naturalista estudioso Ele é sueco, Alberto Lofgrim Criou o Horto Florestal de São Paulo Hoje, com o seu nome, é um parque estadual Está logo no começo da cantareira Você que é de São Paulo Vale a pena visitar Você que não é também Vem até aqui Isso aconteceu numa época em que... Lembra aqui o paulistano Mariano Boni A rua Lofgrim É onde? É na Vila Mariana Está vendo? Maurício Cubruz A gente te interrompeu Desculpa Não, é que eu ia dizer que Na época que ele criou isso Não tinha essa consciência que existe hoje De verde, de ecologia Foi uma coisa pioneira De passar essa ideia De cuidar do verde De proteger, de não deixar destruir Fantasias de garças e pipas Comuns na região E o carro três é o próprio horto Botânico Florestal Olha que beleza Os cisnes fazem um balé sincronizado aí na frente Os cisnes são muito comuns lá no... Até uma referência do outro florestal Vocês veem, eles veem a cabeça Olha o requinte, o cuidado Que o Marco Aurélio Rufi teve Com esse carro Detalhe no cisne Descendência japonesa no Samba de São Paulo Viu aí? Não viu? Não vai ver mais Uma escola quando atravessa aqui o Zambódromo E nas torres estão os juízes Ela vai ser votada pelos juízes Em 10 quesitos Os juízes vão julgar a bateria, a harmonia A evolução A melodia do Samba Enredo A letra do Samba Enredo Mestre de sala e porta-bandeira Comissão de frente A alegoria, enredo e fantasia Notinha pra cada uma delas Da soma disso Vai sair a campeã Olha que beleza O colorido Que a Tucuruvi traz na sua homenagem A Serra da Cantareira A gente tem aí, Chico O Lago das Carpas Lá na região da Pedra Grande Na Cantareira É um lago que é um dos lugares Hectorísticos mais procurados Pelos visitantes do parque Lago das Carpas O bom gosto do Marco Aurélio É uma coisa que a gente não pode deixar Tem muito bom gosto E o que eu acho admirável Nesses criadores Por exemplo, como o Marco Aurélio É o seguinte Há pouco tempo ele fez Um enredo de crítica social Ele vinha fazendo Ele gosta, né? E esse ano não Mudou pra uma coisa Digamos assim Uma coisa totalmente do bem, né? E aqui também ele inventa muito Escoteiros do Núcleo Engordador É inspirada essa fantasia Num uniforme usado Pelo carnavalesco Marco Rufim Que foi escoteiro quando criança Ela representa os escoteiros Do Núcleo Engordador Outro ponto ecoturístico Da Serra da Cantareira Um nome engraçado, né? Engordador Mas recebeu este nome Porque ali havia Uma fazenda de engorda de gato Aí, imagens da bateria Ele foi escoteiro Quer dizer, ele foi júnior Foi escoteiro Depois foi o ponto máximo Que é o sênior E na pesquisa Pra compor todos esses figurinos Ele reencontrou A mulher que chefiava O grupo dele de escoteiros A qual ele não via Há uns 30 anos E aí estão os ecoturistas Visitando a trilha da Sussuarana Você sabe evidentemente O que é a Sussuarana É uma das trilhas mais procuradas na Cantareira Mas a Sussuarana É uma espécie de onça, né? Uma onça Parecida com um gato do mato, né? Um gato do mato E aí corre a trilha durante a noite E ainda existe na Serra da Cantareira Só a noite, né? Não sei, né? Ela sai à noite Ela sai durante o dia também E uma coisa curiosa que tem acontecido, Renata É que com a preocupação crescente com o meio ambiente Esses bichos começam a aparecer outra vez Porque o extermínio diminuiu O dia desse apareceu uma onça pintada aqui na zona sul de São Paulo Que veio da região da Mata Plata Uma grande onça pintada Deu trabalho com os bombeiros Ali na região de Parelheiros Tem uma aula de insetos Biólogos e insetos da floresta Na Cantareira Há cerca de um milhão de espécies de insetos Valéria Valença Poderosa Beleza Rainha da bateria Acadêmicos do Procuruvir Poderosa Majestade Acompanhada ali de perto pelo Hans Donner Criador da Globeleza Marido da Globeleza Passou um pouco aqui diante da nossa cadeia Quarto casal Mensário Porta Bandeira Estreante também Michelle, 26 anos E o Samuel, 16 anos Estão representando o bote da cobra coral Uma serpente que habita a Serra da Cantareira E a criatividade fazer essa cobra coral com entes costiços Eu estou impressionadíssimo com isso Vem pro samba, meu amor Vem pro samba, meu amor Seis horas da manhã de sábado em São Paulo Olha, ainda tem muita escola de samba Daqui a pouco tem a beleza da Rosas de Ouro Depois dessa beleza aí A beleza da Rosas de Ouro A beleza da Império de Casa Verde Aí está o carro número 4 Berço da Floresta É o penúltimo carro da Sucrovi E retratando o seio da Floresta Cantareira Você vê aí Cobra coral E Renê de Oliveira Vem com a fantasia Cobra coral Essa é a fantasia Seio da Floresta No alto do carro As onças Fussuaranas E na parte traseira do carro O que você vê agora Uma cascata Cachoeira Olha o Hans Donner aí Ao lado Da sua globeleza Isso, energia Hans Donner Parabéns pelas belezas que você cria A gente tem aí No Brasil Todos os animais Que vivem nas matas Da Serra da Cantareira Aí a cascata Com água de verdade Olha aí Meu modelo tomando banho Na cascata Que requinte Que sofisticação Parabéns Marco Aurélio Rufi Pela beleza que você cria na avenida Por manter a gente animada Por manter a gente animada Até essa hora da manhã Desse Brandão Segundo casal Na sala Porta Bandeira Tocuruvi Eu confesso Sou fã desse casal Solange E Dada Alegria A Solange já tem Treze anos Com o Porta Bandeira Desde noventa e oito Desfila na Tocuruvi E Dada Alegria Há cinco anos Dança com o Solange Ela inclusive Uma época foi Primeira Porta Bandeira Depois Não sei porque Perdeu o posto Enfim Mas é uma Porta Bandeira Que não é magrinha Entendeu Mas ela É leve pra rodar Muito leve Por falar e rodar Viu Ô Nessi Olha aí Agora nós vamos ter um replay Um replay de um destaque Da Tocuruvi Bamba Bota força nessa coisa E se a coisa para A gente fica cara a cara E olha Cara a cara com elas Que beleza A ala das baianas Viu Nessi Olha que coisa linda Olha lá São as águas claras Né Nossa O Marco Antônio Inclusive Está à frente Ele vem à frente Da ala das baianas Ali Com mais três moças Ele fez questão De vir à frente Dessa ala Onde tem Tia Beatriz Dona Eugênia Da Guimário Vira Neide E Dona Benê Que bom gosto Do Marco Aurélio Rufi Olha que beleza A vontade de se banhar Nessas águas A claridade A beleza Da água Na fantasia das baianas Olha que linda A cor da avenida Um tom azul Com o verde Da bateria É o sistema cantareira Aí está uma cantora Esse é o carnavalético Marco Aurélio Desculpa Marco Aurélio Marco Aurélio Rufi E a bateria se prepara Para deixar o recuo Você vai assistir Em detalhes Já já Logo depois da sala das baianas Olha lá Valéria Valença Rainha da bateria Comanda A retirada Vamos ver E a lo que Música Música Aí um banho de samba na avenida, águas claras, águas limpas da Serra da Cantarela. Olha o nível! É, e aí o alerta da Tucuruvi, olha o nível! Essa frase tornou-se parte do vocabulário dos polistanos depois dos inúmeros racionamentos de água na capital. É assim, né? Olha o nível! A humanidade no meio de samba na cidade! Eu vi muito aqui em São Paulo no fim de dezembro, mês de janeiro, acionamento, esse risco está afastado. Mas para você ter uma ideia da gravidade da situação, a represa da Cantarela está aí com 40% da sua capacidade depois de toda a chuva. Aí, a Valência Marco visitou o complexo da Cantarela antes de desenhar este último carro da escola. O sistema Cantarela de abastecimento reproduzido neste carro que produz 33 mil litros de água por segundo, quantidade suficiente para atender 8 milhões e 800 pessoas na capital e região metropolitana. Aí, você vê o carro do alto, né? Toda essa confusão de canos que trazem água, que purificam a água que o paulistano vai consumir. Beleza, o desfile da Tucuruvi. Você gostou? Se você gostou e votou, votou. Se você não votou, não vota mais. Porque nós encerramos agora a votação, os números para a Tucuruvi. Daqui a pouquinho você terá a nota que o telespectador dá para a Escola de Samba Acadêmico de Tucuruvi. Leci Bredão. Pois é, eu não falei de uma coisa que acho que foi muito importante nesse desfile, que foi o Alessandro Conceição com a sua harmonia aí, dos quatro setores com o Suelho, Jorge, Chumbinho e Pedro. Foram 2.800 componentes. E com samba que foi pegando a arquibancada, porque samba é um samba bom, tem uma melodia gostosa, entendeu? E foi também muito, assim, sei lá, não gostei de ver o mestre Adamastor, né? Que não pôde vir à frente da sua bateria. Estava lá tocando um surdo no meio da bateria. São coisas do regulamento, tem que ser cumpridas, enfim. Parabéns do Curuvi. A Boreto, tá bonito a Tucuruvi, vai deixando a Avenida. Não, não tem tempo sobrando aí, porque a Tucuruvi está com 52 minutos de desfile. Portanto, ainda tem 13 minutos para deixar a Avenida. 13 minutos e já está chegando na última dessa parte da pista do Aiembi. Só vai sobrar tempo, mas dá para fazer aquela festa da bateria ali, não é com o Bruno? Olha, esse destaque aí é o Luiz André. Ele está com o marca passo, não marca passo não, com o contador de 155 batimentos por minuto nessa hora. O coração acelerado, adrenalina a mil. É a Tucuruvi esquentando o coração, dando força na Avenida. Mas como eu dizia, vai sobrar tempo aí, Tucuruvi. Melhor assim, né? Sai tranquilo, festejando, sem problema. Calma. Dá um ralentando lá na chegada e devagarzinho. Incrementar mais a festa na concentração, a dispersão. Isso é muito bom, para quem está desfilando é uma delícia. Olha que bonito esse carro aí visto do alto. É o que chama atenção para o nível que mostra o milagre, o trabalho do homem, né? O trabalho do ser humano que colhe a água pura da montanha e coloca dentro da sua casa. Portanto, é bom poupar a Yara das Baianas. A imagem bonita, hein? Lindo, tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Com escolas desse tipo, Lessi, não há possibilidade de desânimo. A gente trabalha, vira a noite no carnaval e daí parece que... Quando dá aí seis e dez da manhã como agora, em vez de desanimar, a gente ganha pilha nova, viu? É, não dá para cansar, não dá para ter som, não dá para nada, não. Vamos ver o que é que os internautas disseram da pergunta que deixamos lá. A pergunta era essa, o enredo da escola é sobre uma reserva ecológica de São Paulo. E você acha que o carnaval pode ajudar a despertar a consciência sobre o meio ambiente? Carnaval educa, é? Vamos lá. 76% dizem que sim, e só 24% que não. Carnaval educa, isso é uma escola, isso é escola de samba. Isso é escola de cultura, isso é escola de cidadania. Isso é escola de beleza do meu país. Não, mas o simples fato de falar no tema, de abordar o tema de uma maneira não convencional, nossa, faz uma maior diferença, faz um efeito sim. Coloca na cabeça das pessoas sem ter assim, você vai ser dentro de uma classe de, ah, não, agora vocês vão aprender. Falar, 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 é assim que muda. Pois é, e mostra, né? Mostra como é que isso foi evoluindo, né? Desde o começo, como era, como ficou. Como é que a ação do homem interferiu nisso. É uma beleza, é tudo isso feito samba, tudo isso feito alegria. É a beleza do carnaval. Rede Globo, carnaval 2005. Aí, água limpa, o verde, a Tucuruvi, escorrendo lentamente, bailando no sambódromo de São Paulo, levantando a arquibancada, que continua cheia. Olha aí, a essa hora, quando temos 6 horas e 12 minutos. Olha a beleza, olha a animação. Vamos saber que nota o nosso telespectador deu, usando o telefone. Que nota deu para essa escola? Que nota leva a cabelo do Tucuruvi? Olha aí, nota 9. Nota 9, vamos ver a cotação geral. Uma comparação com as demais escolas. Vamos ver como é que ficou, olha aí. Vai, vai, 9,5. A preferida até agora desses telespectadores, a mancha verde com 9,3. Empatada com a mocidade, que também teve 9,3. Na sequência vem a Tucuruvi com 9. Depois temos a Tatuapé com 8,7. E, finalmente, o imperador do Ipiranga com 8,4. Mas, olha, eu não vi, sinceramente, até agora, nenhuma escola que fizesse feio na avenida. Todas passaram com a beleza, algo maravilhoso. Vamos para a dispersão. Olha aí, olha a animação nesse camarote aí, ó. Tá vendo? Isso é de manhã. E olha a animação na pista. Ela sabe tudo de samba. Sabe tudo, é terna. Mulata Globeleza. Valéria Valença. E lá na dispersão, onde ela está? Onde está chegando agora a bateria? Da Acadêmicos do Tucuruvi. É lá que está. Rodrigo Viana. Rodrigo, tá animado aí? Tá animado. O Chico, eu tô do lado aqui do Marco Aurélio. Foi muito elogiado, né, o trabalho dele. A escola passou muito bem, vestida, né, com fantasias bonitas, alegorias bonitas. Eu queria que você falasse um pouco da ideia que você trouxe pra cá, né? Que é falar sobre a natureza, sobre uma serra da Catareira. A escola tá de parabéns. Representou muito bem a serra da Catareira. Obrigado, comunidade do Tucuruvi. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Temos um show na avenida. Aê, mais emoção. Ele preferiu falar da emoção e não tanto da técnica. Aqui do lado da Débora Rodrigues, piloto de caminhão hoje em dia. Hoje ela vem pilotando um salto 17. Até me disse que tava já com a perna doendo. Veio num dos carros. Como é que foi lá do alto? Foi maravilhoso. Eu adorei. A galera levantou com o samba, que é muito contagiante. É uma emoção única. Aí, o samba contagiante que vem chegando a dispersão. E a gente vai agora falar com a Kelly Barrasquim. É, Rodrigo, a gente tá mostrando hoje muita mulher bonita, muita mulata, uma loira agora que você mostrou. Mas tem japonesa no samba aqui em São Paulo. Olha só, a Hiroko veio especialmente do Japão pra desfilar. Ela é japonesa e ela veio acompanhada da amiga, da Andréia, que é professora de samba no Japão. Tem uma academia lá. Ela tá gostando muito. Tá adorando. É a primeira vez. Nós chegamos fazem três dias e estão todas amando. Você achou do carnaval aqui em São Paulo, Hiroko? Muito bom, muito bom. Muito bom. Dá só pra gente ver. Hiroko tem samba no pé. Aí, tá vendo só? Isso é samba oriental. Tá vendo? O carnaval de São Paulo é assim. O carnaval de São Paulo tem japonês, tem italiano. Mas tem, acima de tudo, alegria e muito samba no pé. Rei Momo, primeiro e único. O que é que vem por aí? Responda, meu rei. Rosas de ouro. Hi, hi. E aí, você ouviu aí? Vem aí. Rosas de ouro. É daqui a pouquinho. Não desligue, não. Não desanime, não. Não vai dormir, não. Fica firme, porque vem aí. Rosas de ouro na Rede Globo. Carnaval 2005. A gente vai se ver na Globo.